A gente já começa o Fica Alerta de hoje, falando do caso em que a filha, prestem atenção nessa história, a filha tentou matar a própria mãe lá em Arapiraca. Até aí, nós já vimos algumas cenas terríveis, macabras, de que alguém, filho ou filha, tentam matar o pai ou a mãe. Mas prestem atenção nessas informações que a Maria Maciel vai trazer ao vivo, contando a atrocidade que a filha fez com a mãe. Maria Maciel, não satisfeita em queimá-la com o tiner, ainda a esfaqueou. É isso mesmo, Maria Maciel. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Pois é, esse caso é inacreditável, é chocante mesmo, Wilson. Uma mulher de 26 anos esfaqueou e ateou fogo na própria mãe. Esse caso aconteceu no bairro Manuel Teles, no município de Arapiraca. Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia, a idosa, a vítima, identificada como Maria José Rodrigues, de 60 anos, sofreu golpes no pescoço, golpes de faca. E a filha ainda tentou, usou um solvente, um produto altamente inflamável, para provocar queimaduras na mãe. Logo em seguida, a vítima, a idosa, foi socorrida e levada de ambulância ao Hospital de Emergência do Agreste. A autora, ela foi detida pelos policiais e levada à Central de Polícia Civil. De lá, ela deve ser transferida para a Delegacia da Mulher em Arapiraca, onde vai ficar a disposição da Justiça. Não se sabe, até o momento, qual teria sido a motivação, se é que existe uma justificativa por um ato tão cruel quanto esse. Aí a gente ouve esses casos e fica pensando, o que está acontecendo com as pessoas, Wilson, ou com esse mundo? Ao ponto de a própria filha tentar matar a mãe e, além de esfaquear, ela ainda tentar atear fogo. Ela botou fogo na mãe que teve essas queimaduras. Então, é assim, é um fato realmente que choca. Com relação ao estado de saúde, a idosa, ela teve um corte na região do ombro. E o estado de saúde dela é estável, mas ela continua internada na área laranja do hospital. Eu volto com você. Muito bem, Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Realmente é uma situação terrível. Cada vez mais nós vamos acompanhando casos estarrecedores terríveis, covardes, né? De parentes próximos, que aí é filha, é sangue do sangue. E aí, dessa forma terrível, como ela fez com a mãe de 62 anos, uma senhora, de 60 a 62 anos. Enfim, agora há uma discussão, Maria, e até então será logicamente analisado, de que se a filha teria problemas psiquiátricos e teve um surto, ou se ela estava também utilizando substâncias psicotrópicas e, por isso, acabou perdendo o controle aí e partindo para cima da mãe, dessa forma, tentando a queimar viva, né? Jogou, inclusive, esse tiner e acabou acendendo o fósforo e a incendiando e desferindo golpes de faca e foi, logicamente, socorrida pelos vizinhos que estavam ali contida. Ela vai responder, inclusive, aí por tentativa de homicídio, latrocínio e outras coisas mais, enfim. É tentativa, inclusive, latrocínio, não, desculpa. É tentativa de homicídio e tortura e outras coisas mais. Porém, vai se explicar o porquê de tudo isso. Se havia um histórico de violência antes ou não, o que, para mim, às vezes, não justifica, porque as pessoas têm mania de dizer, depois que acontece o pior, ah, eu sou louco, eu sou louco, eu sou doido, eu tomo remédio, ah, eu tomo drogas, porque a gente vê um monte de gente que usa drogas, né? Está num momento difícil, mas eles ficam quietos num canto, porque a índole da pessoa é uma índole boa. Então, a droga não vai mudar isso. O que acontece com algumas pessoas que já têm a índole, muitas vezes, já bastante torta e, por conta do uso, seja da droga até de uma água ou até de um placebo, ela vai se justificar dessa atrocidade. Você concorda comigo, Mariana? Com certeza, Wilson, acho que não há uma justificativa, né? A gente não sabe em que circunstâncias isso aconteceu, né? Se foi decorrente de uma briga familiar, se já existia um desentendimento entre mãe e filha, mas nada justifica, até o fato dela ter algum problema. A gente não tem maiores detalhes, mais detalhes sobre essa ocorrência, né? Porque a equipe, a guarnição que atendeu esse chamado, né? Ela deve ter saído do plantão. Mas logo depois a gente deve ter mais uma atualização sobre esse caso. Mas, com certeza, é uma situação difícil, né? De você tentar entender até o que leva uma pessoa a fazer isso, né? A chegar no limite a ponto de querer matar a própria mãe. Então, eu acho que não existe um motivo, uma justificativa para tal crueldade. Mas, enfim, vamos aguardar aí para saber dessas investigações, né? O que vai acontecer, já que essa mulher vai ser, sim, processada. Ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado. Eu volto contigo, Wilson.